Foi umas quatro horas aí, pessoal, de caminhada aí, ó. Olha o tamanho dessa pedra, gente. Ó. Caraca, que linda, velho. É isso aí, rapaziada. Tô aqui na cachoeira já. Aqui eu vou dar início à trilha. Eu tava pensando em ir por aquele lado ali, ó. Só que aqui eu sei que eu fui no último vídeo, é... Acho que não sei ter... Três vídeos. Três? É, três ou quatro vídeos antes aí. Tem eu e o Roger, do Aventura e Viver, andando essa trilha aqui. Aí nós encontramos uma parede alzão de pedra ali. Então ali deve ser um pouquinho mais complicado. Ah, eu tô pensando em cortar o rio aqui e sair por esse lado, mas... Pelo que eu tô vendo aqui também, É, quase certeza que é montanha também. Aí eu vou tentar achar um lugar mais tranquilo pra passar. Vou ver ainda. Eu dou uma olhadinha por aqui, se não tem como cortar aquela rocha. Mas olha que paraíso aí, ó. E é isso aí, pessoal. Quem não assistiu o vídeo lá com Aventura e Viver, vai lá no canal lá, tá bom? Tem um vídeo com eles lá. É... Eles estão viajando. É um casal viajando. Tá morando dentro de uma Kombi Home, pessoal. Estão viajando o Brasilzão todo aí. Eles devem estar longe agora, hein? Deve estar... Agora eu não lembro o lugar que eles estão não, mas... Já estão longe, ó. Tá bom? É... Foge do Iguaçu. Foge do Iguaçu, acho que eles passaram já. Tá? É... Vai lá conferir lá. Vou deixar o link na descrição pra vocês aí. Bora lá. Vê o canal deles lá. Dá o joinha lá. Ajuda eles lá no canal também, tá bom? É isso aí. Vou tentar achar um... Melhor caminho aqui. E bora pra aventura. É isso aí. Aí é o início, ó. Aí é o finalzinho aí da... Da aldeia. Aí vai até o rio ali perto do... Da antiga aldeia Tupigrani. Nós estamos restaurando. E sobe o morro aí. E vai até lá embaixo, lá. Aí é o finalzinho, ó. É o objetivo, né? Bora lá. Não deu pra evitar o morro, não. Vou ter que dar a volta mesmo. Aquela pedrona. Olha onde eu tô aqui, ó. Tava lá embaixo, lá. Dá um descidão, um ladeirão do caramba. Mas aí, nem andei muito. Olha o que eu encontrei aqui, ó. Ó. Fala aí se não dá um abrigão da hora aqui, hein. É, quem quer ver um abrigo improvisado aí... No canal aí... Deixa o comentário aí. Deixa o joinha aí, ó. Fala aí. Bora pro abrigo. O que vocês acham? Vou mostrar pra vocês direitinho aqui, ó. Olha que belezura. Olha o tamanho dessa pedra, gente. Ó. É que no celular não dá pra ver direito. Mas é enorme. Olha ali. E o rio não fica tão longe. Dá até pra ver o barulho dele daqui, ó. Tá lá embaixo. Vou ter que dar a volta aqui. E passar por cima do morro ali. Mas quem quiser um abrigo aí, ver um abrigo improvisado aí, ó. Comenta aí no canal. Põe aí. Toca do índio. Hahaha. É isso aí. Hora de ter caminhada ainda. E aí, rapaziada. Onde eu tô aqui, ó. Olha a altura aí, ó. É só paredão e paredão de pedra aqui, ó. Pega até umas horas. Aí. Tá uma pedra ali, ó. Isso aí é tudo, moço. Aí, altura. Vem embora. Olha o barulho da água quando tá sumindo já. Aí, pessoal. Certeza que aqui é um buraco de algum bicho. Olha aí. Tem que evitar esses lugares. Certeza. Tá limpo. Olha o buraco. Se você for andar no mato, pessoal. Usa um pau desse aqui, ó. Você ir cutucando as pedras. Vem daqui. Aqui tá bom. Porque aqui, ó. Pode ver, ó. Só pedra, ó. Aí você tem que sair cutucando aqui, ó. Pra você não pisar em um buraco. Perigoso quebrar a perna. Até coisa pior aí. Sem prestar atenção aí, tá, pessoal? Bora lá. É, meus queridos. Aqui não dá pra vocês verem. Aqui não dá pra ver as montanhas lá de baixo, lá. Ó a sorte, ó. Vou encher meu cantinho aqui já. Aí. Ó a abinha. Limpinha aí, ó. Já tô andando mais de uma hora, praticamente. Cara, é só ladeira. Só pedrão. Só ribanceira, filho. Uma hora já. Pra desviar aquele rochão aqui. Eu vou mostrar pra vocês depois aí. E esse é o morro aí que eu tive que subir, ó. Três horas de subida aí, ó. Dei uma volta ali por cima dele ali. Que é essa rochona aí. Pra sair em cima da cachoeira ali, ó. Top. Difícil, hein? Não tá fácil, não. Olha a ladeira. Tá aí embaixo. A gente quase já não ouve mais a cachoeira. Bem pouquinho, ó. Tô alto, hein? Isso aí. Vou pegar um pouco de água aqui. Continuar o rolê. Bora lá. Esqueminha com a folha aqui, pessoal. Ficou bom. Tchau, tchau, tchau. Caminhada é bruta, hein, galera. Você é doido. Isso aí. E aí, rapaziada. Essa é a outra cavernona aqui, ó. Ó. Essa é de tela, hein. Só que aqui... Daria pra fazer uma briga improvisada. Só em caso mesmo de... De emergência, mesmo sobrevivência mesmo. Porque é muito longe da água. Porque é muito longe da água. Precisa que tá uma biquinha aqui perto. Mas é pouca água. Lembrando, pessoal, que encontrar lugar assim, toma muito cuidado. Porque provavelmente é lugar que animal se esconde. E esse horário é a hora que ele fica tocado, né? E aqui é bem isolado. Não tem... É... Não passa muita gente. Então eles não estão esperando, entendeu? Não estão acostumados. É perigoso. Olha bem antes de chegar perto. Pra não dar ruim aí. Na verdade, eu conselho nem fazer isso, né? Não faz não que dá ruim. Tô muito longe, ó. Nem dá pra ouvir mais barulho da água. Nem dá pra ouvir. Lá embaixo, lá. Isso tudo pra dizer que é uma pedrão, né? Mas eu tô achando pedra demais, moço. Olha aqui. Olha o tamanho. Cê é doido. É só pedra, lá. Daqui lá pra baixo é só pedra. Mas eu acho que tô achando um lugarzinho mais tranquilo aqui. Bora lá. E aí, rapaziada? É disso que eu tô falando, ó. Olha aqui. Tá vendo? Caminho? Tranquilo, né? Ó. Aí. Provavelmente vai lá pra baixo dessa caverninha. Tá uma caverninha aqui de baixo. Ó. Olha aí. Cê é doido. Olha aí. Ó a caverna ali, ó. Isso que eu falo. Toma cuidado. Ó. E tem uma árvore aqui, ó. Então, cê fica na confiança, entendeu? Então, não confia, não. Dá a volta. Até que onde eu tô pisando tá perigoso. Ó. Tá ligeiro, hein? Sempre com a madeira cutucando aqui, ó. Cê não passa num buraco desse aí, ó. Ó o buracão ali, ó. Aquele ali, ó. Podia tá coberto de mato também, tá vendo? Igual esse aqui. Tá ligeiro. E aí, galera. Será que tem pedra aqui? Olha aí o paredão. Ó. Ó. É doido, moço. Vai embora. Tentar fazer essa trilhinha aqui, ó. Vai ver se eu alivio um pouco dessas pedras. Tô alto, hein? Cê é doido? Deixando bem claro aí, não tente fazer isso, pessoal, porque é muito arriscado, tá? É um lugar aqui bem fechado mesmo a mata, bem isolado mesmo, que é perigosíssimo. É uma merda aqui, vai dar uma vez só. Mas como eu tô acostumado já, andar nos matos, então, não tira o risco, tá? Continua o mesmo risco, mas como a pessoa já tá acostumada, é diferente, né? É isso aí. Bora seguir esse paredão pra ver onde vai dar. Só rir. Lembrando, sempre cutucar o solo, ó. Ó, tá vendo a fundo em alguns lugares? Aqui embaixo pode ter uma caverna gigante. Bora subir. Toma subida. Ó, já andei um bocado. Ó o paredão, até onde vai lá. Vai. Lá embaixo. Mas tá mais tranquilo aqui a trilha. O caminho, né? Que é a trilha aqui não. Tá mais tranquilão. Agora, não achei nenhuma cobra. Que pra mim não é sorte, é azar. Doido pra achar uma aqui pra filmar pra vocês, um bicho. Tirando um onça aí. E cateto. Deixar um bichinho pra filmar aí, né? Mas, bora lá. É isso aí, meus queridos. Tá andando a mais de três horas já. E daqui eu já consigo ouvir o barulho da água já. Vou tentar chegar mais perto pra ver se tem alguma coisa pra baixo. Aí o ladeirão aqui eu subdesci aí já. Lembrando que eu tenho que subir de novo. Então eu tenho que ficar já é dez e vinte. Eu tenho que ficar atento no horário. Porque o mesmo caminho que eu fiz pra vinha, eu vou ter que fazer pra voltar. Então, eu tenho que tá ligeiro. Pra não ficar muito tarde. Eu acho que não trouxe nem uma perna, bicho. Tá silêncio. Não pode, bicho. Vai andar no mato e tem que tá zelantando. Se dá alguma coisa ruim. Se tem luz, vai lumiar o caminho, né? Isso aí. Vou tentar chegar lá embaixo, lá ver o que tem lá de bom. Olha o barulho da cachoeira aí, ó. E aí, rapaziada. Olha o tamanho. Provavelmente seja uma cobra-cipó. Caraca, que linda, velho. Que linda, pessoal. Olha aí. Quem já viu uma dessa, hein? Coisa mais linda. E aí, rapaziada. Pelo barulho, encontrei alguma coisa. Só que pra me acessar ali, ó. Tá difícil. Vou ter que achar um lugar mais fácil pra descer. Mal barulhão. Ó. Daqui dá pra ver bem ralinha a água passando ali, mas... Tem que chegar lá perto pra ver. Só que esses bambuzinhos aqui matam, velho. Mas vamos tentar. Chegar lá. Isso aí. Tá aí, rapaziada. Olha onde eu cheguei aqui, ó. Eu não acredito que eu tô em cima da cachoeira. Ainda dá uma volta aqui pelas pedras. Pra mim chegar mais próximo ali. Mas bem provavelmente eu tô em cima dela. Caraca, meu. Cachado, hein? Ó, um monte de pedra aqui. Tem que até sair ali, ó. Pra mim pra aquele lado ali. Vamos lá. Top, meu. Olha aí pra vocês verem. Ó. Eita preula. Vai aqui. Vai aqui. Vai aqui. É doido, moço. Viada. Olha onde eu tô aí. É doido, moço. Olha a cachoeira. Tá, mas infelizmente, olha o que eu vou estar fechando aqui em cima. Rapaz, olha lá, paraíso. Vou mostrar pra vocês aí. Ó. Você é doido. Vai chegar mais próximo ali pra ver a queda ali, mãe. Ó. Vai, rapaziada. Ó, a queda top aí, ó. Ó lá embaixo. Vou tentar chegar lá, mas... Sei não, hein. O tempo tá estranho. Vou tentar chegar lá, mas... Vou tentar de pular, ó. Agora já era. Agora vou tentar pegar o caminho aqui. Porque tá de ser pra mostrar pra vocês lá pra debaixo, lá. Mas aqui eu já ganhei o dia, já, pô. Olha o que eu uso. Eu fiz pra dar, né? Vou ver ali. Fica chegando aí embaixo, tá bom? Bora lá. E aí, meus queridos? A gente vem onde eu tô. E aí? Você não tem as manhas, não é tão, hein? Paraíso. Vou mostrar pra vocês aí, ó. Ó. É bulim demais, moço. Aí, ó. Tá a hora, né? Vou mostrar pra vocês aí direitinho aí, ó. Top. Lembrando aí que foi umas quatro horas aí, pessoal, de caminhada aí, ó. Ó o tamanho das pedras. E pelo que parece que tem mais uma quedinha lá embaixo, lá, ó. Nem sei se vai dar pra dar um banho aí, porque... Tem muita, muita pedra aqui, né? Mas, ó. Ó. É isso aí, rapaziada. Esse vídeo fica por aqui. Quem gostou, deixa o joinha. Comente no canal aí, tá bom? Se gostou desse vídeo, desse passeio. E bora lá mais vida vocês, ó. Nosso paraíso aí, ó. Quatro horas pra chegar aqui, tá bom? Então, dá a raipada aí, que agora é um negócio novo aí da internet aí, do YouTube. Raipa aí pra nós aí, tá bom, pessoal? É isso aí. Até o próximo vídeo. AVT. O tiramã e pediu pra... Pra tirar essa banana aqui, que tá madura já. Só que aí eu perdi meu facão. Como que chega ali agora? Sem morrer. Ó. Vou chegar lá.